E no vídeo de hoje, será sobre 11 jogadores que decidiram trocar os seus clubes pelo rival. Fala galera do canal falando de futebol pai e filho, tudo bem com vocês? Mateus Neves trazendo pra vocês mais um vídeo, já peço o like, se inscrevam no canal, compartilhe, comente, ative o sininho galera de notificação pra não perder nada no canal, no todas, tá ok? Quando tu clicar no sino vai aparecer todas personalizadas e nenhuma. E eu quero mandar um salve aí pra quem deu essa ideia de vídeo, que foi o Mateus Beto, tá ok? Um abraço pra ele aí. E quem quer fazer sugestões como ele fez aqui e já é do canal, também muito obrigado pelo fortalecimento, tá galera? Pode colocar aqui nos comentários quem quiser um vídeo aí que sugira pra gente estar fazendo de curiosidades como este. O primeiro jogador é Luiz Figo. Em 2000, Figo protagonizou uma das transferências mais polêmicas da história. Depois de 5 temporadas defendendo a camisa Blauglana, o Real pagou o valor da cláusula de rescisão e levou o jogado por 60 milhões de euros para defender o clube merengue. Por mais que tenha sido considerado um traidor, hoje Figo é admirado pelas duas torcidas. Afinal, é impossível não reconhecer a carreira incrível que o ex-meia português construiu. Ou seja, ele jogou tanto pelo Real Madrid, os merengues, como também pelo Barcelona, o time catalano. O segundo jogador da lista é Matis Rúmeus. Este já tem um histórico nos dois clubes. Rúmeus foi revelado pela base do bairro de Monique, mas foi pro Borussia Dortmund, onde atuou entre 2008 e 2016, quando voltou para Monique e permaneceu até este ano. Agora o zagueiro volta a defender a camisa aurenegra. Depois de 3 temporadas na Baviera, apesar da grande rivalidade entre os dois clubes alemães, a troca de jogadores entre eles já é quase normal. Além de Romas, Goetz e Lewandowski também passaram pelos dois times. Para ficarem exemplos recentes. O terceiro jogador da lista é Gonzalo Higuaín. Recordista de gols em 2015 e 2016 da Série A. Higuaín foi muito importante para o Nápoles no tempo que jogou por lá, e por isso caiu nas graças da torcida. Mas meses depois, decidiu trocar o clube pelo maior rival. O argentino chegou a Turim para jogar pela Juventus, e passou a ser hostilizado e odiado pelos torcedores napolitanos. O quarto jogador da lista é Felipe Santana. Os agribrasileiros Figueirense Atlético Mineiro esteve 5 anos no Bruça Dótima, e teve uma ótima passagem. Por isso mesmo, sendo um dos maiores rivais, o Shakhtar decidiu apostar em Felipe, que não teve uma boa atuação no clube e acabou vendido para um clube russo. Ou seja, o jogador jogava no Bruça Dótima e foi para o Schalke 04. O mesmo país, no caso em que jogava, ele se transfere para um outro clube, o rival. Outro jogador e quinto da lista é um jogador do futebol brasileiro, ídolo da torcida do Fluminense. Fred protagonizou uma transferência para lá de polêmica entre os dois rivais de Belo Horizonte. Após uma confusão que envolveu até o presidente do Galo, Fred foi para o Cruzeiro. A transação foi tão confusa que até hoje se discute o pagamento ou não de uma multa da Raposa para os rivais. Sexto jogador da lista é Douglas Coutinho. Ataque antirrevelado pela Cláudia de Pronense ainda teve passagem pelo Cruzeiro antes de rumar para o Ceará. Jamais conseguiu se firmar no Rosão, mas o que chamou a atenção foi o fato de acertar com o maior rival justamente um dia depois de recidir com o clube alvinegro. Em meados de 2018, emprestado pelo Furacão, o Fortaleza ficou poucos meses até retornar. Hoje está na Coreia do Sul. O atacante Douglas Coutinho abandonou o Ceará e foi diretamente para o Fortaleza, o seu maior rival no caso do futebol nordestino. O sétimo jogador da lista é Sorondo. Após cinco temporais no Internacional e várias vezes acumuladas, o zagueiro uruguaio não teve o contrato renovado pelo Clube do Beira-Rio. Sorondo, então, em 2012 foi anunciado pelo Grêmio e na época até disse que não ficou magoado pelo desinteresse do antigo clube. O zagueiro uruguaio defendia o Internacional até que um dia saiu do Inter e foi diretamente para o Grêmio. O maior rival do Inter no Sul e o maior rival do Grêmio no Sul é o Inter. O oitavo jogador da lista é Dario Conca. Após uma boa passagem pelo Vasco da Gama, Conca trocou o Cruz Maltino por um dos seus maiores rivais, o Fluminense. O Messi destacou pelo Tricolor das Laranjeiras, onde fez suas melhores temporadas no Brasil, cujo ápice foi, em 2010, campeão brasileiro e eleito o craque da competição. O nono jogador é Henrique Dobrado. Depois de se destacar no Fluminense, o centroavante Dourado começou a ser especulado em vários clubes, principalmente paulistas, como São Paulo e Corinthians. Mas ele decidiu ir mesmo para um dos maiores rivais do seu clube, o Flamengo, por cerca de 12 milhões de reais. Hoje está na China recuperando-se de grave lesão. O décimo jogador é Allan Kardec. Após uma longa novela e problemas com a diretoria palmeirense, Allan Kardec decidiu trocar de clube. O jogador foi para um dos maiores rivais do Palmeiras, o São Paulo. Kardec foi chamado por muitos torcedores de mercenário e foi uma imagem manchada com a torcida. O décimo primeiro jogador para finalizar a lista é Lucas Lima. Com ótimas temporadas pelo Santos e muitas provocações ao rival Palmeiras, Lucas Lima decidiu esquecer tudo e defender as cores do rival. O camisamento foi hostilizado pela torcida Santista, que desaprovou as suas atitudes ao diminuir sua passagem pela Vila Belmiro. O fato é que o Lucas Lima não conseguiu se firmar no clube ao viver. E atualmente é bastante contestado por uma boa parte da torcida do Palmeiras. Então, galera, este foi o vídeo para que vocês tenham gostado. Quero agradecer a todo mundo que comentou no último vídeo que teve de curiosidade, né? O primeiro não é mais preciso, tá, galera? Aquele quadro que eu tinha feito há um tempo atrás não existe, tá? Esse daqui é o quadro novo do curiosidade. E tamo junto, galera. Sempre.